Dessa vez cê me assustou Tá durando esse namoro novo Até pros seus pais apresentou Eu já tô ficando louco Dói demais Toda vez que cê posta um beijo na boca Tira a paz Eu pensar nesse cara tirando sua roupa Então por favor Me fala Se o que eu sinto você já não sente Me fala Se eu fico parado ou sigo em frente Me fala Se é mais um namoro temporário Que pra mim passa raiva Você tá fazendo mais um de otário Me fala Se o que eu sinto você já não sente Me fala Se eu fico parado ou sigo em frente Me fala Se é mais um namoro temporário Que pra mim passa raiva Você tá fazendo mais um de otário Me fala Dói demais Toda vez que cê posta um beijo na boca Tira a paz Tira a paz Eu pensar nesse cara tirando sua roupa Então por favor Então por favor Me fala Me fala Se o que eu sinto você já não sente Me fala Se eu fico parado ou sigo em frente Me fala Se é mais um namoro temporário Que pra mim passa raiva Você tá fazendo mais um de otário Me fala Me fala Se o que eu sinto você já não sente Me fala Se eu fico parado Se é mais um namoro temporário Se é mais um namoro temporário Que pra mim passa raiva Você tá fazendo mais um de otário Me fala 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 pra mim, meu amigo Fala 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 Fala